Vamos lá. O Conselho de Administração da Petrobras fez uma reunião de emergência na tarde de ontem para tentar resolver o impasse em torno do preço dos combustíveis. O encontro pegou os dirigentes da estatal de surpresa, não apenas por ser feriado, mas porque o tema não é da competência do Conselho. A reunião serviu para reafirmar os reajustes, que os reajustes dos combustíveis é de responsabilidade da diretoria executiva, que pode anunciar nesta sexta-feira um aumento nos preços. O valor da alta não foi informado aos conselheiros. A gasolina está há quase 100 dias com o preço congelado nas refinarias da Petrobras, enquanto o diesel teve o preço elevado pela última vez há 36 dias. Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis mostram que a defasagem chega a 18% no diesel e de 14% na gasolina frente às cotações internacionais. Com os preços defasados em relação ao exterior, a Petrobras tem sofrido pressão do governo para manter a gasolina e o diesel congelados até as eleições, enquanto o mercado espera que a empresa prossiga com a sua política de preço de paridade de importação, o famoso PPI. E aí, o Kim Rafael, vai manter a sua venda de patinetes ou vai recorrer a ele novamente com a alta dos preços? Eu já tirei das plataformas que vendem os produtos, já tirei do LX, já tirei do Mercado Livre, já tirei do Facebook, inclusive. Vou continuar com o patinete porque realmente está complicado. Nós sabemos que essa questão, infelizmente, é uma questão internacional dos preços externos. Eu acho que o governo tem dado, sim, pelo menos algumas possibilidades de mudança com esse projeto que está sendo discutido, que, aliás, já foi discutido, agora só falta realmente a sanção do presidente. Tem essa questão do se zerar o preço, o ICMS, né? Tem uma contrapartida que o governo federal vai dar para os estados. Então, acho que tem, assim, um movimento em contrapartida do que pode ser realizado, né? Acredito que pode ser, acho que está dentro dos limites. Agora, realmente, isso nos deixa bastante incomodados porque quem sofre realmente é o pessoal que vai abastecer, né? Diretamente na bomba, isso é sem dúvida. Pela questão aí de ficar justificando, até pega muito mal, né? Ficar se justificando, terceirizando a culpa, mas é o cenário de hoje, né? O que realmente nós vamos fazer. E isso nós deixamos para os governantes, para os gestores. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro e a sua equipe poderiam fazer uma forma diferente, talvez, editar a lei que proíbe aí a intervenção nas estatais, principalmente aí sobre os valores, né? Como antigamente se fazia, uma ligaçãozinha já mudava o preço. Então, eu acho que talvez tenha que mudar essa lei, tenha que mudar outras diretrizes e tentar realmente diminuir, pelo menos, o impacto que está tendo hoje. Então, infelizmente, se a gente falar aqui, né, que é só a questão do Brasil, mas não é, nós tivemos aí uma entrevista na semana passada de uma pessoa que mora nos Estados Unidos e falou que realmente houve um aumento muito grande nos Estados Unidos nos últimos anos aí do combustível decorrente aí da questão internacional. Então, imagina, se um país do primeiro mundo está assim, imagina nós, né, subdesenvolvidos ainda e precisando tanto da política externa. Pâmela. Então, Vitor, eu concordo com o Kim. É complicado e a gente fica chateado, claro, com a situação do preço dos combustíveis, mas realmente é uma questão que foge aí a nossa alçada e também do governo federal, já que a política de preços da Petrobras, ela acompanha, né, o preço internacional. E o Brent, acho que a última vez que eu olhei, estava em 120 dólares, né, está caríssimo. Não é só um problema, né, no Brasil, como o Kim falou sobre os Estados Unidos, a zona do euro ali também está registrando uma inflação de 8,1, né, um recorde histórico também lá deles. E para nós isso também se reflete, a gente vive num mundo globalizado, né, se as lhamas peruanas entrarem em greve lá, a gente vai ter algum impacto aqui. Infelizmente, é isso que a gente vive hoje. Então, o que eu vejo é que o governo está fazendo o que pode, né, dentro da lei, né, afinal de contas, não se pode fazer uma ligação, mandar uma cartinha, mandando baixar o preço, a gente sabe que tem... Aí, como é que eu posso dizer, efeitos rebotes não só jurídicos, mas também no mercado financeiro. Então, o que pode ser feito dentro da lei, que foi essa sugestão aí do ICMS, dessa redução foi feita. Graças a Deus, né, os nossos parlamentares botaram a mão na consciência, deixaram um pouco a politicagem de lado, aprovaram o projeto, eu acho que essa união foi muito importante. Claro que com alguns a gente não pode contar em momento nenhum, né, como, por exemplo, o pessoal ali, se existe isso da gente dizer extrema esquerda, extrema direita, eu acho que a pessoa que diz que está preocupado com os pobres, preocupado com as pessoas, vai lá e me vota contra um projeto de redução de impostos, é muito contraditório, né. Então, sempre tem esses, mas graças a Deus, a maioria botou a mão na consciência, aprovou essa redução e, por mais que a gente ouça, ah, mas o que vai adiantar porque vai ter aumento do preço da Petrobras? Acho que é melhor nós termos uma redução de ICMS e vir este aumento da Petrobras, que é inevitável, do que nós não termos redução nenhuma e ainda vir o aumento da Petrobras. Então, tem coisas que a gente tem que ficar aqui falando óbvio, mas é a realidade. É o que dá para se fazer no momento, a gente precisa de união, é pensar mesmo no povo brasileiro e não em politicagem e buscar aí alternativas. Então, eu acho que dentro do que a legislação pode fazer e o governo pode fazer, está fazendo, o Conselho da Petrobras, por exemplo, está pensando em segurar, de certa forma, e acho que isso não é tão político. A gente tem que pensar que o combustível reflete no alimento que chega na sua mesa. Afinal de contas, nós dependemos aí do setor dos caminhoneiros para despachar acho que 90% da nossa demanda, 80%, uma coisa assim. Então, tudo isso tem que ser pensado e ponderado de forma muito racional e consciente. Pela professor, o Conselho da Administração da Petrobras rejeitou, isso que foi o que ocorreu, Vitor, a proposta do governo de fazer o controle de preços. Foi uma reunião pedida aí pelo Ciro Nogueira e ainda pelo secretário-ministro de Minas e Energias e foi decidido que não, simplesmente a autonomia de determinados preços é da Petrobras. Ou seja, o presidente da República é presidente da República e a Petrobras é a Petrobras com absoluta autonomia, sem interferência política. Tanto é a ineficiência que o presidente Bolsonaro anunciou o novo presidente da Petrobras, já há coisa mais de 20 dias e não ocorreu absolutamente nada. A responsabilidade política da gestão e do modelo é do presidente. E quando vem para reduzir esse SMS, eu concordo em redução de impostos, isso não tenho dúvida nenhuma. No entanto, o efeito real sobre a gasolina média vai ser de 40 centavos. O díceo já estava controlado no seu imposto, então o díceo vai ter talvez 10 centavos de queda. E você começa a ver que a Petrobras está há 90 dias aí sem correção. O senhor está falando com o aumento da Petrobras? Não, Pamela, é bem assim. O lucro da Petrobras no preço da gasolina é de R$ 2,88. R$ 2,88, para você ter uma ideia. Quando tratamos do imposto, ele vai repercutir na ação dos governadores e vai repercutir nos municípios, no FUNDEF. Então, há uma perda de receita significativa. Há uma perda de receita significativa. E qual é o efeito no preço da bomba? É mínimo, é mínimo. E uma coisa, sabe quanto custa o litro de gasolina na Venezuela? Tem no projeto de lei a restituição do FUNDEF pelo governo federal. 0,022 centavos de dólar. E em nosso Estados Unidos, o preço é menor que o do Brasil. Eu estou aqui com a lista dos valores para o dia 13 de junho de 2022. E aí você começa a ver como a gasolina no nosso país é cara, como a gasolina no nosso país é uma discussão que tem um caráter somente politiqueiro, porque toda a ação do Bolsonaro se dá no segundo tempo, e na prorrogação ainda, entre um sujeito que tem mais de 190 e poucos dias para estar à frente deste governo, que vai muito mal. Muito mal mesmo. Deixa eu falar aqui, eu fiz a conta essa semana no Pan News, isso sem contar, evidentemente, um possível reajuste aí da Petrobras, né? A média do preço do combustível aqui no Paraná é de 7,26. Aqui o combustível em Maringá é 7,26 no Paraná, esse é o valor. Qual a proposta que foi aprovada zerando os seus impostos federais, que hoje gira em torno de 69 centavos, e diminuindo o ICMS de 22,5 que incide no combustível para 17, o ICMS é calculado no preço da bomba, então ele pega em efeito cadeia. Com isso, a redução do valor do combustível em tese seria de 7,26 para 5,77 no Paraná. É uma conta relativamente simples de se fazer, né? Claro, com uma coisinha aqui e outra ali. Passar para o Tupan, já pensou, Tupan, encheu o tanque a 5,77? Então é maior que 40, né? Eu tinha visto, assim, nacionalmente falando... Então, deixa eu só completar, é que eu tinha visto nacionalmente falando uma redução de uns 70 centavos, não 40, então por isso que eu questionei. Aqui, porque olha só, são 69 centavos, pode ver aí, professor, são 69 centavos da União, eu tenho esses números de cabeça, são 96 ou 98 centavos do etanol anidro, você vai ter 1,16 de distribuição da Petrobras, e você vai deixar de ter 69 centavos. Mas como o ICMS é calculado em cima do valor que é da bomba e não do valor da Petrobras, vai dar quase 1,50 de desconto. Então, bacana. Vai lá, Tupan. Vitor, eu vou repetir assim, no início da semana, meu ex-cunhado estava em Ubatuba e a gasolina lá estava 6,39. Aqui em Curitiba nós estamos pagando 7,39, 7,49, em alguns lugares 7,59. Então, é só em Curitiba que tudo isso que você falou queria baixar muito mais, queria uns 5 reais, seria um sonho para nós, assim, e para o bolso de todos os brasileiros. Só que o pessoal treinado pelo MUVI, que acho que o professor fez esse cursinho ali, já tem uns 6 anos que está no YouTube, que ele pode procurar se ele não viu, ele ensina como você soltar fake news. E é isso que está acontecendo. Ele falando em 40 centavos, Vitor.